Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os valores normais da pressão arterial. Aproveito para te convidar para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Se você gostar do vídeo, deixa o seu joinha. Se você achar que esse conteúdo é útil para outras pessoas, compartilha esse vídeo com elas. Quais são os valores normais da pressão arterial? Esse é um tema que confunde algumas pessoas, por isso nós vamos esclarecer ele aqui. De acordo com a sétima diretriz brasileira de hipertensão arterial, o valor da pressão está normal se ela estiver 120 por 80 ou menos do que isso. Então, se você vai e mede a sua pressão e ela está, por exemplo, 110 por 70, ou se ela está 120 por 80, ela está numa condição normal, ela está normal. Se você mede a pressão e ela estiver entre 121 e 139, o valor da pressão arterial sistólica, que é esse valor mais alto. Se o valor da pressão arterial diastólica estiver entre 81 e 89, você está com uma condição chamada de pré-hipertensão. Ainda não é a hipertensão, mas é uma condição prévia. Se você mede a pressão, se a sua pressão é medida e os valores são iguais ou maiores do que 140 por 90, você tem chance de estar com hipertensão. Nós não podemos dizer que você está com hipertensão, porque a pressão arterial precisa ser medida quatro vezes para que a gente estabeleça o diagnóstico de hipertensão. Geralmente, o que acontece é o seguinte, o médico mede duas vezes a sua pressão na primeira consulta. Se ele mede uma vez, ela está alta. Ele mede novamente, ela está novamente alta. Ele pede para que você volte numa segunda oportunidade, dali a sete dias ou duas semanas, para medir a pressão novamente por duas vezes. Se em quatro vezes a sua pressão estiver alta, o médico vai dizer para você que você está com hipertensão, a menos que ela esteja muito alta logo na primeira vez. Mas se ela não estiver muito alta logo na primeira vez, é preciso medir ela mais vezes. É preciso medir ela por quatro vezes até firmar o diagnóstico de hipertensão. Se você vai medir a pressão numa farmácia ou em outro local e ela der alta, ela der um pouco alta, recomendo que você volte ao mesmo local dentro de alguns dias e meça novamente, para ver se ela deu novamente alta. Se ela estiver novamente alta, sugiro que você procure orientação médica, mesmo que você não esteja sentindo nada. Você vai lá, por duas vezes ela está 130 por 80, e você não está sentindo nada, recomendo que você busque orientação médica. Não espere que a pressão esteja mais alta do que isso, ou que você esteja sentindo alguma coisa junto com o aumento da pressão. Isso pode ser tarde, pode ter lesões em órgãos-alvo, você já pode estar com sequelas relacionadas à pressão alta. Por isso, procure logo o médico. Provavelmente ele vai te dar orientações, modificações na alimentação, atividade física, redução do peso, redução do álcool, evitar o cigarro. Ele vai te dar recomendações pertinentes para reduzir a pressão arterial e vai te dar uma medicação se isso se fizer necessário. Em geral, adultos devem medir a sua pressão a cada ano. Todos os anos devem medir a pressão arterial como um exame de triagem, um exame de check-up. Pessoas que têm repetidamente a pressão abaixo de 120 por 80 podem medir a pressão a cada dois anos como check-up. Não precisa, nesses casos, fazer exames todos os anos. A hipertensão é uma doença séria, não pode ser negligenciada. Temos que levá-la a sério, mesmo que você não esteja sentindo nada. Se ela está consistentemente alta, se em duas ou mais ocasiões ela está alta, busque orientação médica. Prevenir é melhor do que remediar. Desejo para você muita saúde, muita paz, tudo de bom. Tchau, tchau.